Olá meninas, no vídeo de hoje eu trouxe 3 looks de inspiração usando sapatilhas Então eu espero muito que vocês gostem, eu fiz com muito carinho e é isso! Vamos lá? E o primeiro look meninas, é esse vestido floralzinho, muito lindo Que eu optei por colocar uma sapatilha em tom de verde água, uma coisa mais azul turquesa talvez Pra dar um ponto de cor, porque o vestido é muito lindo, super soltinho assim, muito confortável E ele é muito, 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 muito demais meninas Eu acho que a combinação que eu fiz a maquiagem com o vestido e a sapatilha ficaram bem legais E eu optei também por colocar a franja pra trás, olha aí a sapatilha Com mais detalhes, que tem a fiver linha dourada E eu optei por colocar a franja pra trás pra dar mais destaque realmente para o look Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse look, ele é super versátil, dá pra usar no dia a dia mesmo É muito lindo E aí eu tô mostrando os acessórios, que é o colar de blusinha Que eu acho que deu mais delicadeza ainda E o brinco de anjinho também, que eu acho que combinou bem com o colar E a sapatilha muito linda, que eu também tô amando, eu acho que super deu certo com o vestido E esse foi o primeiro look No segundo look, ele é estilo mais bonequinha Tem um tomzinho de rosa muito fofo E eu optei por colocar esse colarzinho de bailarina Pra finalizar o toque mais delicadinho, né? Ele tem essas costas com leve decote, assim E tem vários buraquinhos por ele Eu coloquei uma sapatilha da Zaxi com o mesmo tom do vestido E ele é muito fofo, meninas A maquiagem também Eu fiz uma maquiagem bem neutra Com um batom um pouco mais chamativo E aí está o colar novamente Eu acho que ficou muito legal com esse vestido A sapatilha é muito linda também Com os buraquinhos, combinou com os buraquinhos do vestido, né? Eu acho que ficou super legal E esse foi o segundo look Que eu vim mostrar pra vocês se inspirarem O terceiro e último look, meninas Ele é uma coisa mais casual mesmo Um vestido jeans, né? Que eu coloquei com um cintinho vermelho E uma bolsa azul Eu acho que ele ficou super legal Eu também coloquei com uma sapatilha azul E eu acho que ficou bem, assim, confortável mesmo Para o dia a dia Para as meninas que gostam de sair mais, né? A maquiagem também bem neutra E ele é todo de botãozinho na frente Eu acho ele muito lindo E é ótimo para as meninas que gostam de sair no dia a dia, né? Com roupa mais confortável Então é isso, amores Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim Comentem e curtam bastante Que eu vou adorar ler a sugestão de vocês E saber que vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Me seguir nas redes sociais Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma